Galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Marlon, é aqui o canal NoTagGames E manos, vamos para mais um vídeo aí sobre o caso Neymar Vamos ver o que que falou sobre o caso a Bruna Marquezine Perguntaram pra ela sobre E antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês sobre Um canal de ligas de futebol virtual, isso mesmo E não é só um canal, não é só uma liga qualquer É uma liga do Ronaldinho Gaúcho Isso mesmo galera O Ronaldinho Gaúcho agora além de ser uma lenda na vida real De ser um legend na vida real Ele também é um legend aí dentro das quatro linhas virtuais Ele é uma lenda no PES Além de já ter uma liga oficial dele que é a E-Liga Sul Ele também aí vai estar na capa do Pro Evolution Soccer E vai estar de novo também como uma lenda no jogo Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acompanharem também os jogos que vão ter Que lá vocês vão acompanhar os jogos dos melhores jogadores de Pro Evolution Soccer Como o Henriqueinho, o Felipe Mestre, o Alemão, o Gui Fera E outros grandes jogadores do mundo todo Então, mano, se inscreve lá É o canal totalmente focado nessa liga, a E-Liga Sul E vocês não vão se arrepender pra quem gosta aí de futebol Gosta do Ronaldinho Gaúcho, beleza? Se inscreve lá e pode até falar que vieram pelo meu canal E, mano, vamos pra vinheta e depois, na sequência, vamos ver como foi o vídeo da Bruna Marquezine Sendo perguntada sobre o caso Neymar Então, galera, sem mais elongas, o vídeo de hoje não vai ser muito longo Então vamos apenas ver como ela reagiu ao ser perguntada Porque ela já tinha falado aí que ela não queria falar sobre o assunto Disse que se perguntasse pra ela, ela não ia responder nada E que ela queria evitar, ela desmarcou um monte de compromisso dela Logo que saiu esse babado todo Pra não responder sobre esse assunto Então vamos ver o que ela respondeu Não vou falar desse assunto Cara, ela foi perguntando, viu como é que ela reagiu, mano Ela tá, mano, ela não quer mesmo falar Chegou, chegaram perguntando pra ela Não, não vou falar desse assunto Cara, ela tá, digo fugindo Porque não tem nem a ver com a vida dela, né Mas ela está deixando aí Pra não tocar no assunto mesmo Deixando de lado ali Deixando todo mundo no vácuo Todo mundo ignorado Mas essa vez ela pegou e respondeu Mas respondeu de forma genérica, né Falou, ah, não quero falar desse assunto Me respeitem, mais ou menos isso, né Porque o pessoal é muito invasivo, né, cara O pessoal fica, ah, fala do caso Neymar Fala aí do caso Neymar Mas, mano, ela não tem a ver, entendeu Então Mas A gente tava procurando, né Quando saísse algo sobre isso Da Bruna Marquezine sendo perguntada Porque Ela tava desmarcando compromissos e tudo mais E ela não estava dando entrevistas Não tava respondendo Então Dessa vez Perguntaram E ela respondeu na lata Não vou falar sobre isso E acredito que ela não vai falar tão cedo, cara Pelo menos até O caso Ser fechado, entendeu Até o final do caso Eu acho que ela não vai falar Nada Em relação A A A opinião dela Mas, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Pra vocês Deixarem muito like Vou tentar bater uns mil likes nesse vídeo Se inscreve no canal E também Compartilha com seus amigos E, mano O meu link também Do Facebook vai estar aqui na descrição Eu criei um link De Facebook Só Pro Pessoal que me segue aqui No 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 YouTube Então Me adiciona lá no Facebook Que a gente troca uma ideia bacana Beleza? Falou Forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau